E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Harry, da Daiso Games. Estou aqui participando do quadro Perguntados, do pessoal do Board Game Guard 2. Queria muito agradecer o convite, é uma honra estar aqui falando para vocês. E vamos lá, responder as perguntas que o pessoal fez no Instagram para conhecer um pouquinho mais sobre a Daiso e sobre os nossos jogos. A primeira pergunta é do próprio Paladino Monge. Não conhecia a empresa, vocês podem falar um pouco mais de vocês? Como iniciaram no hobby e se a Daiso pensa em fazer jogos analógicos, além de digitais? Bom, a Daiso é uma empresa de desenvolvimento de jogos digitais aqui de Recife, Pernambuco. A gente começou lá em 2015, muita coisa já aconteceu de lá para cá. A gente nem era Daiso, a gente tinha um outro nome, chamava Studios of Magic. E desde o ano passado para cá, a gente optou por entrar nesse nicho de mercado e atuar em board games digitais. O que a gente faz? Nós entramos em contato com várias publishers ao redor do mundo, publishers de board games, e fazemos a versão digital dos jogos deles. Até agora a gente tem três no nosso portfólio. Lançamos Between Two Castles, da Stonemaier Games, que eu vi até que o Jamie fez o último vídeo do quadro do Perguntados, muito bom. A gente está junto com o pessoal da Stonemaier na produção do Between Two Castles. Lançamos para a Steam agora em novembro. Também estamos com o Infamy, da Mercury Games, e o Unearth, da Brotherwise Games. Então esses são os três jogos que a gente tem atualmente, que são board games digitais. A Daiso já fez alguns jogos que não são board games em si antes disso, mas hoje a gente está completamente focado nisso. Como iniciaram no hobby? Bom, eu acho que todo mundo na Daiso é gamer, né, desde cedo. Seja de board games, seja de videogames. Eu lembro que o primeiro, apesar de eu ser principalmente um player de videogame, perdão, mas eu comecei no board game muito cedo. Eu lembro que o primeiro board game que foi, assim, uma influência muito grande pra mim, foi o HeroQuest, que na época que a gente não falava inglês direito, chamava de HeroQuest. E aí eu tinha uns seis ou sete anos quando eu reuni com o pessoal, e esse foi o primeiro board game, pelo menos eu me lembro de ter jogado. Além de vários outros, assim, tipo, banco imobiliário e tal, mas realmente de mais Eurogames ou mais estratégicos, o HeroQuest foi o primeiro. Se a gente pretende lançar jogos analógicos, jogos tabuleiro também, bom, a Daiso é uma empresa totalmente focada em jogos digitais, pelo menos por hora. Eu sou game designer, eu adoro board games, então eu adoraria fazer o design, né, criar um board game eu mesmo, mas a gente atualmente não tem planos na Daiso pra isso. Que curtem jogar no dia a dia? Então, depende do momento, se for pra reunir a galera, né, aí os board games são muito, muito bons. Eu acho a principal forma de interagir com a galera é pegar um board game e jogar. Um mais casual, né, que eu tenho jogado bastante é o King Domino, acho muito bacana. Mas de videogame, que é o que eu mais jogo atualmente, eu adoro jogos de tática e estratégia, né, especialmente RPG de tática, eu gosto bastante. Vamos pra pergunta agora da engrenagem lúdica. Qual é o maior desafio na hora de transformar um jogo de tabuleiro num jogo digital? Tem vários desafios, né, depende do jogo. Tem jogos de tabuleiro mais simples, mais complexos. Mas uma coisa que diferencia muito jogos de tabuleiro dos digitais é que é a estrutura em si deles, né, é o fato de jogos de tabuleiro geralmente serem destrinchados em fases diferentes, cada fase tem um objetivo, então isso é uma estrutura que a galera de jogo digital não está muito acostumada. Então, como traduzir isso de forma que fique intuitivo no digital? Isso envolve muito user experience, né, que é o fluxo de jogo para o jogador e toda a interface, e também a questão de você ensinar o jogador. Ensinar da forma mais intuitiva possível, com o mínimo de texto possível, então tudo isso já é um desafio em si, em qualquer tipo de jogo, mas na transcrição de um board game para um videogame, a gente pode dizer que esse é um dos grandes desafios. A próxima pergunta é do Giovanni. Qual critério é usado para saber se um jogo de tabuleiro merece ou não virar um jogo digital? Eu acho que a maioria dos jogos de tabuleiro mereciam ter versões digitais. Acho que as versões digitais podem acrescentar em muito, né, são versões muito complementares, eu acho que essa é uma coisa muito bacana de entender, é que a versão digital não canibaliza a versão do board game, e nunca vai poder substituir a experiência de reunir seus amigos para jogar. Então acho que, assim, nesse sentido a maioria merece virar, ter uma versão digital, mas no nosso caso a gente busca certos jogos específicos, né, então uma coisa que eu posso dizer, por exemplo, é que a gente, até agora pelo menos a gente não trabalha com jogos infantis. Então, não que a gente não possa trabalhar, mas a gente optou por mirar mais em jogos mais mid-core ou hardcore, então um tipo diferente de experiência. Então esse é o critério que a gente usa a maioria das vezes. Então o escopo do jogo, se a gente vai conseguir lidar bem ou não, todos esses são critérios que a gente usa para decidir se é um bom jogo para o portfólio da DICE, eu acho que tem isso também. Esse é a principal análise que a gente faz. Pergunta do Fabrício. O Fabrício fez várias perguntas aqui, ou são Fabrício diferentes, não sei, mas existem planos de transformar outros board games em jogos digitais, com certeza, esse é o nosso plano, ao longo dos próximos anos, pelo menos é isso que a DICE vai estar totalmente focada em fazer. A gente tem três no nosso portfólio, como a gente já falou, tem outros aí para vir também, né, em outubro agora a gente estava lá na Alemanha para o Essenspiel, para quem não sabe, é o maior evento de board games do mundo, um negócio gigantesco, a gente teve várias entrevistas, várias reuniões, conheceu muita, muita gente bacana lá, e trouxemos muitas novidades, né, a gente está tentando fechar novos contratos, a gente está prestes a dar várias novidades interessantes também, então 2020 promete. Nesse sentido, temos todos os planos. Como foi o processo de conseguir a licença do B2IN, e como vocês se sentem trazendo esse jogo para outra plataforma, é sensacional a experiência, e o B2IN2Castles ter sido o primeiro jogo que a gente traz, também fantástico, a Stonemaier é uma das mais reconhecidas, mais renomadas publicadoras de board games do mundo, então, o pessoal, o Jamie, eu vi até que o Jamie estava fazendo o quadro Perguntados, acho que foi o último dos vídeos do quadro Perguntados, muito bacana, eles são sensacionais, os jogos que ele tem no portfólio deles, Scythe, Viniculture, B2IN2Castles, todos são muito bons, então, como foi conseguir a licença, a gente abordou diretamente, né, do ano passado a gente estava abordando várias e várias publicadoras diferentes, tentando trazer os jogos para o portfólio junto com a Dyson, então, o B2IN foi o primeiro que topou, estamos muito orgulhosos, já lançamos, né, então, se você quiser conferir, está aí na Steam, B2IN2Castles lançou agora em 15 de novembro, e tem sido uma experiência muito bacana. A transformação de jogos analógicos digitais está em alta, mas ainda tem resistência no hobby, o que você acha disso, e como trabalhar para quebrar essas barreiras? Realmente, eu acho que uma das primeiras coisas a se fazer é perceber que uma coisa não canibaliza a outra, como eu tinha falado, são experiências diferentes, né, seja assim, eu não sou primordialmente um jogador de jogos mobile, por exemplo, mas tem jogos que eu prefiro jogar no mobile, depende do momento, depende da experiência que você está querendo ter de jogo, e nada vai conseguir substituir a experiência física, e eu acho que esse não é o objetivo, é trazer uma nova experiência, é trazer uma experiência para outros momentos, então, se você é um board game, um entusiasta de board game, você vai achar um outro tipo de experiência, você pode complementar a sua jogatina, os game nights, que você tem já com seus amigos, e de repente, nem todo mundo tem sempre os amigos ali na mão para jogar aquele jogo que você adoraria jogar mais, e a versão digital pode contribuir bastante para isso. Então, essa é uma das coisas que eu acho que é interessante de perceber para quebrar mais essa resistência, eu sinto também isso, que tem um pouco de resistência, mas eu acho que está se tornando mais e mais comum, e de repente o pessoal vai ficar mais entusiasmado, né, seja quem já é fã de board games, seja quem não é fã de board games, que joga primordialmente no digital, e vai passar a conhecer mais os board games, eu acho que esse também é um ponto muito importante. Pergunta de cores da guerra, de onde surgiu a inspiração para o título, para o nome de título? Eu fiquei com dúvida nessa pergunta, o que exatamente seria o nome de título? Eu estou supondo que é o nome da DICE em si, e o nome DICE é de DICE, do inglês, né, de dados de jogo. A gente estava procurando, surgimos vários nomes, como eu falei anteriormente, DICE não foi o primeiro nome do estúdio, antes era Studios of Magic, e aí a gente queria um nome mais conciso, mais curto, ficamos em vários, mas DICE apareceu como um desses. É como se fosse DICE, de dados de jogo em inglês, com uma escrita japonesa, digamos assim, e aí foi uma homenagem que a gente fez a toda a importância que o Japão e os jogos japoneses tiveram ao longo da indústria de jogos, se a gente lembrar, ainda agora com o Nintendo Switch, eles voltaram a estourar no mercado, mas desde a época de 80, 90, Nintendinho, Super Nintendo, toda a nossa influência, minha infância foi calcada em jogos japoneses, então a gente achou, nessa palavra, tanto uma homenagem a toda a indústria japonesa de jogos, quanto a essa palavra dados, que representa tanto dados de board gaming, dados de forma geral, que são um símbolo de jogos muito forte. E são essas as perguntas que a gente tem, se você tiver mais perguntas para a gente, ou se quiser interagir com a Daiso, segue a gente nas redes sociais, temos aí no Instagram, no Twitter, no Facebook, a gente está abrindo Discord para os nossos jogos, então o servidor de Discord do Between Two Castles abriu aí recentemente, se você quiser participar. E é isso, muito obrigado a galera do Board Game Guarra 2 pelo convite, o Paladino Monge, foi uma honra estar aqui com vocês, e valeu!